Tua Palavra é, luz do meu caminho, luz do meu caminho, Deus, Tua Palavra é. Leitura do livro do profeta Isaías Levanta-te, acende as luzes de Israel, porque chegou a Tua luz. Apareceu sobre Ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em pernas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre Ti apareceu o Senhor, e Sua glória já se manifesta sobre Ti. Os povos caminham a Tua luz, e os reis alvarão de Tua glória. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniam e vieram a Ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com Tuas filhas carregadas nos braços. Ao ver-nos, ficarás adiante, com o coração vibrando e batendo forte. Pois com eles, virão as riquezas de Alemã, e mostrarão o poderinho de Suas nações. Será uma inundação de caminhos e de homenagens, de Madiã e Eva a Ti por mim. Virão todos os de Zahá, trazendo ouro, incenso e proclamando a glória do Senhor. Fala a glória do Senhor. Graças a Deus.